Música Podemos ter uma certa ideia de quem é São Gabriel se considerarmos o valor da missão de que ele foi incumbido pelo Altíssimo. E, portanto, medindo o valor de sua missão, podemos deduzir algo de sua glória, virtudes e esplendor. O que dizer dessa missão é a missão-chave na história da humanidade. Esse anjo foi enviado à Nossa Senhora para revelar-lhe a remissão do gênero humano, a abertura das portas do céu. O anjo incumbido de pedir à Nossa Senhora seu consentimento para isso. Imaginemos e contemplemos a grandeza e o brilho de espírito deste príncipe celeste com o agir sobre o coração imaculado dela. E peçamos a ele proteção em todas as nossas adversidades e que nos inspire sempre mais virtudes, virtudes cada vez mais celestes. São Gabriel, rogai por nós. Salve Maria! Salve Maria! Tchau, tchau.